Há muito tempo, existiu uma fonte pura de poder, chamada Innocence, que foi fragmentada em cem pedaços. O Conde do Milênio criou uma arma de destruição em massa, chamada Akuma. Para se criar as armas, são necessários um remorso, uma alma e um corpo amaldiçoado. Como eu sei disso, eu transformei meu pai em um deles. Eu sei que está triste, pequeno jovem, mas não se preocupe, eu posso trazer seu pai de volta daquele Deus que você tanto odeia. Grite, grite o nome dele, eu mais alto que consegui, e ele retornará. Por esse motivo, me tornei um exorcista, para me vingar do Conde e redimir o meu pecado. Grossa, Dreimer! Obrigada! Obrigada!